Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a galera vai ensinar vocês a como fazer todos os desafios, todas as tarefas épicas da semana 14. Mas como vai ser muito rapidinho, venha aqui na loja de itens do Fortnite, clica ali embaixo em apoiar o criador e usa o código GABRIELGF. Vou ficar muito feliz se você puder fazer isso. Vou ganhar o meu dia. E let's go! É mesmo o nome do meu canal do YouTube, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e bora pra mais um vídeo. Vamos que vamos, galera! O primeiro desafio é o compre uma fenda com um personagem para ativá-la. E pra você fazer esse desafio é bem simples, tá? Eu tô caindo aqui nesse local aqui, ó. Aqui, beleza? Só você marcar aqui no meio, do lado direito de boss choroso, esquerdo de logo da preguiça, marcou aqui. Só que você tá caindo aqui, você já tá encontrando aí o local aí do Rick, beleza? Vem aqui e ele vai ter a fenda pra você comprar aqui, ative a fenda. Clicou aqui, comprou, let's go! Nossa, eu consegui sair, quase que eu morri pra esse cara, véi, tá maluco? Bom, fez isso daí, você já completa o seu desafio tranquilamente, beleza? O segundo desafio é o colete e itens de coleta no complexo da colheita. Quatro itens de coleta. Bom, o que você precisa fazer? Cai aqui no complexo da colheita, marca aqui na esquerdinha em cima, beleza? Nesse local, marcou aqui. Só você vir aqui. Valeu, Mixer! Ó, Mixer, velho! Valeu por esse canal, véi! Tamo junto! Valeu pelo follow! Bom, como vocês estão vendo aqui, ó. Tem aqui o repolho, mano. Acho que é um repolho, né? Você vem aqui, aperta F. Deixa eu só ver se é mesmo. É, um repolho mesmo. Você vem aqui, aperta F pra coletar. Coletou, coletou quatro. Desafio completo. Muito simples, muito fácil. É só você coletar e GG, beleza? Se você tiver no controle, é só você ver o botão que vai aparecer ali do coletar, beleza? Terceiro desafio é o destruir ovos alienígenas. E galera, só pra vocês terem uma noção, o desafio é muito fácil. E pra facilitar mais e mais e mais e mais ainda, vou deixar pra vocês aqui na tela. Isso aqui, ó. Perfeito, meus amigos. Tá aí o local de todos os ovos, tá ligado? Dos ovos alienígenas aí. Pra você completar seu desafio, muito simples. É só você pausar nessa parte aí, beleza? Que você pega aí o local de tudo. Só vou dar como exemplo a lameda incubadora. Beleza? Na lameda incubadora aqui já tem os ovos, tá? Deixa eu só pegar uma... Uma arma. Calma aí. Pegar uma armicha. Calma aí. Ai. Será que tem uma arma aqui? Opa, já tem uma arma aqui. Vou pegar ela. Ok. Agora eu vou me encontrar ali os ovos alienígenas. Cadê eles? Ó, já tem um ali, ó. Destruí um. Você tem que destruir três pra você completar o seu desafio, beleza? Muito simples, muito fácil. Fez isso, você já completa tranquilamente. Como eu deixei o local aí pra vocês, vocês conseguem ver. E cada local que eu deixei pra vocês tem o número, tá? O número de spawns, ó. Tem uns que tem cinco, tem outros que tem nove, outros que tem quatro. Exemplo, se você tentar achar um que tem nove, vai que spawn, sei lá, cinco, vai que spawn... No caso, spawn até nove, beleza? Só pra deixar avisado aí. E é isso. Basicamente, é só você fazer isso aí três vezes. Você já completa o desafio tranquilamente. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. Vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais, demais, demais. Quarto desafio é eliminar um parasita alienígena fixado. Você precisa eliminar um parasita alienígena fixado. E a dica que eu dou pra vocês. Cai no bosque choroso ou em parque agradável. E em volta do parque agradável e em volta do bosque choroso tem a chance de você estar encontrando um parasita aí fixado em algum animal, em algum bicho, beleza? E, bom, o que você vai precisar fazer? Basicamente, você cai, sei lá, aqui no bosque choroso. Você vai ficar andando mais ou menos por essa região. Aqui tem bastante chance de você encontrar mais ou menos nessa região aqui. E quando encontrar, eu já volto pra vocês. Porque é basicamente você matar, não o animal. Você tem que matar o parasita da cabeça ali do animal, beleza? Você vai encontrar, sei lá, uma galinha com o parasita na cabeça. Mata o parasita e você completa o desafio, beleza? Aqui, galera, encontrei uma galinha. Bem ali na frente, mais ou menos aqui, beleza? E basicamente você vai ter que matar a parada ali, no caso, isso aqui, da cabeça dela. Aí, matei. Pronto, desafio completo. Muito simples, muito fácil. O quinto desafio é incendiar estruturas na alameda incubadora e no complexo da colheita. Você precisa incendiar 25 estruturas. Dica que eu dou pra vocês, caia aqui nesse posto. Aqui na esquerda de alameda incubadora, beleza? Caiu aqui no posto. Você vai estar encontrando aqui do lado esses coisinhos de gasolina aqui, ó. Galão de gasolina. Você coleta ele. Coletou? Beleza. Agora vem aqui pra frente. Dica que eu dou pra vocês. Vai na equipe do mútuo, que é muito mais fácil pra vocês estarem completando o desafio, beleza? Vem pra cá. E depois de você vir aqui, ó. Você vem pra esse canto aqui, ó. Taca o galão de gasolina. Taca por aqui. Na real, deixa eu tacar um pouco mais lá pro canto. Calma aí. Tacar aqui, ó. Aí você dá um tiro nele. Depois disso, ele vai começar a pegar fogo nas estruturas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá ligado? Pegou dez estruturas já pegaram fogo. Tá vendo? Você não precisa de vagalume. Qualquer coisa, se você precisar, você pega aqueles vagalume, né? Quando tá bem de noite, você pega eles. E depois de você pegar eles, você taca aqui nas estruturas. Mas isso aqui é uma forma mais fácil pra vocês estarem completando, tá? Aí vem, pega em um. Ó, que nem eu tive o azar de não pegar em outras. Tá vendo? Mas só você fazer isso que você já completa o desafio. Você precisa destruir aí vinte e cinco estruturas, tá? Incendiando. Então espero que eu tenha ajudado vocês. Eu acho que pegou até um pouco ali na outra estrutura ali do canto. Talvez, não sei. O sexto desafio é o causa e dano ao oporentes enquanto estiver em um veículo. 150 de dano. Pra você completar esse desafio é bem simples, tá, galera? Você vai cair aqui ou na Alameda e Cubadora. Ou em qualquer cidade do jogo. Pegar um carro. Tá ligado? Lembrando, entra no Equipe Tumulto que é muito mais fácil de você completar esse desafio, tá? Basicamente no Equipe Tumulto você já vai nascer. Só de você entrar no modo você já vai nascer com uma Pump, uma SMG, se eu não me engano. E uma Sniper. E uma M4, né? Eu acho. E aí depois disso você entra num carro. E depois disso aperta o botão direito. Não, no caso, com a arma, né? E mira no inimigo e mata ele. Beleza? O inimigo que estiver aqui perto. Caso você não consiga fazer, encontrar inimigo, você pode estar caindo nesses lugares aqui, ó. Que é os locais das antenas, tá? O local das antenas tem carro também. E lá você pode estar fazendo com os bots, se estiver contando, beleza? Você vem aqui, pega um carro. E depois de pegar um carro, encontra um bot, atira. Tipo, entra dentro do carro. Pega a arma e atira no bot, beleza? E o sétimo e último desafio é Store Pneus de Veículos da Oi. Nos vídeos do meu canal eu tô soltando tudo, beleza? Todos os vídeos aí de desafios, né? Ensenando vocês a fazer os desafios. Então é só passar na aba vídeos e let's go. Bora que bora. O desafio de hoje que eu vou ensinar vocês é o Store Pneus de Veículos da Oi, beleza? Da Oi. Você precisa destruir um pneu de veículo aí da Oi, beleza? E pra você fazer esse desafio é bem simples. Cai aqui em cima. Aqui, ó. Tá vendo que tem o Pesco Praiano? Marca bem aqui, ó. Direita de Pesco Praiano. Esquerda de Amnésia Muscantos. E cai aqui. Lembrando que também serve também cair nesse local. Serve também cair nesse local. Serve também cair nesses locais aqui do lado, beleza? Que eu não tô conseguindo entender. Ó, tem um aqui, beleza? Tem outro... Tá ligado? Essas bases aí que vocês conseguem entender aí. Que são as bases aí com antenas que ficam piscando vermelho no mapa. Ó, lá mesmo tem uma base lá na frente, ó. Tá vendo? Bom, o que você vai fazer? Tá vendo que tem aqui o famoso carro, mano? Você vem aqui e destrói o pneu, mano. Basicamente, tá vendo? Você fez isso aqui, ó. Pronto. Você já vai completar o seu desafio tranquilamente. Bom, galera. Nesse vídeo eu ensinei vocês a como fazer todos os desafios. Muito simples, muito fácil, beleza? O que eu peço pra vocês? Logite do Fortnite. Apoie o no criador ali embaixo. Código GabrielGF. Como uma forma de retribuir ajuda no desafio. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. E esse foi o vídeo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho